Oi, primeira série, vamos para a nossa aula de química de hoje? A gente vai tratar nessa aula de dois assuntos. O primeiro deles, partículas subatômicas, e o segundo, as leis ponderais. Então vamos para o nosso primeiro assunto. O primeiro assunto são as partículas subatômicas. Nas últimas aulas a gente tem falado do histórico do modelo atômico, dos modelos atômicos, dos cientistas que idealizaram esses modelos atômicos. E na última aula surgiram as palavras próton, neutro e elétrons. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essas partículas. Aqui temos a representação do modelo atômico mais usual para o ensino médio. É o modelo de Rutherford-Borne. No centro da imagem temos o núcleo atômico e ao redor a eletrosfera. No núcleo atômico tem partículas positivas, que são chamadas de próton, e partículas neutras, que são chamadas de nêutrons. Na eletrosfera temos as partículas negativas, que são chamadas de elétrons. Bom, o átomo já é pequeno. O núcleo é menor ainda. Só que mesmo assim, a maior parte da massa atômica está localizada no núcleo. Isso porque ele é constituído de prótons e nêutrons. Os prótons são positivos porque eles possuem carga mais 1, e os nêutrons são neutros porque eles possuem carga zero. Já na eletrosfera encontramos elétrons, que são as partículas negativas de carga menos 1. Esses elétrons possuem massa bem pequena. Para vocês terem uma noção, a massa relativa de um próton é 1, do nêutron também. Já do elétron, é 1.836 vezes menor do que isso. Muito pequeno, né? E o que acontece? A eletrosfera é enorme se comparada ao núcleo. Por isso que quando a gente representa os elétrons na eletrosfera, nesse modelo atômico, nós deixamos bem espaçados, porque temos os elétrons, que são bem pequenos, espalhados em um espaço muito grande, que é a eletrosfera. Por isso que muitos pesquisadores definem a eletrosfera como um grande vazio. Usando essa tabela para comparar. O núcleo aqui, de verde, tem o próton e o nêutron. A eletrosfera possui os elétrons. Em massa, o próton possui uma massa relativa de 1. O nêutron, 1 também. Já o elétron, 1 dividido por 1.836. Ou seja, para um elétron chegar na massa de um nêutron ou na massa de um próton, tem que multiplicar ele 1.836 vezes. Por isso que ele é bem pequenininho. Pensa, um átomo já é pequeno. O elétron, mínimo. E as cargas elétricas. Próton, carga, mais 1. Nêutron, carga zero. Não possui carga. E o elétron, carga negativa de menos 1. Agora, vamos para o segundo assunto da nossa aula. As leis ponderais. As leis ponderais são as leis que regem as reações químicas. Elas são uma relação entre o reagente e o produto. Para quem não lembra, o reagente é o que está antes da seta da reação química. E os produtos são aqueles que estão depois da seta da reação química. Então, as leis ponderais são as leis experimentais que regem as reações químicas em geral. Elas são duas. A lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então, vamos começar pela lei de Lavoisier. Com certeza, vocês já ouviram esse nome em algum momento da vida. Ou então, escutaram a frase. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase é do Lavoisier. E ele se baseou nela para criar a lei. Então, a lei de Lavoisier é conhecida também como lei da conservação da massa ou da matéria. E a frase que eu acabei de falar, na química a gente acha que ela pode ser melhor expressa por, em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Bom, então, o que isso quer dizer? Lembra que antes da setinha de reação estão os reagentes e depois da setinha de reação estão os produtos. Os reagentes possuem uma massa, aqui na figura. O magnésio é um reagente, ele possui a massa de 24 gramas. O oxigênio também é um reagente, possui a massa de 16 gramas. O óxido de magnésio já é um produto e ele possui massa de 40 gramas. O Lavoisier falou que a soma das massas dos reagentes sempre vai ser igual à soma das massas do produto. Ou seja, a soma da massa antes da seta vai ser igual à soma da massa depois da seta. É como se fosse uma equação matemática. Então, aqui, eu tenho 24 gramas de magnésio reagindo com 16 gramas de oxigênio. Os dois são reagentes. Então, 24 mais 16, 40 gramas. 40 gramas do lado dos reagentes. Do lado do produto, eu tenho 40 gramas de óxido de magnésio. Preciso somar? Não, porque eu tenho só o óxido de magnésio com o produto. Então, se eu tenho 40 gramas de reagente e 40 gramas de produto, significa que está certo, porque está seguindo a lei de Lavoisier. Não tem como uma reação química acontecer sem seguir a lei de Lavoisier. Então, agora, nesse segundo exemplo, temos o mercúrio metálico reagindo com o oxigênio, formando o óxido de mercúrio 2. Quais são os reagentes? Mercúrio metálico e oxigênio. Qual o produto? Óxido de mercúrio 2. Vamos ver se essa reação acontece? Primeiro, vamos somar as massas dos nossos reagentes. Então, eu tenho 100,5 gramas de mercúrio metálico e 8 gramas de oxigênio, somando dá 108,5 gramas de reagente ao todo. E nos produtos, eu tenho uma massa de 108,5 gramas de óxido de mercúrio. Preciso somar? Não preciso, porque eu só tenho um produto. Então, a massa dos meus reagentes, 108,5 gramas. A massa do meu produto, 108,5 gramas também. Então, certinho, essa reação acontece porque ela obedece a lei de Lavoisier. Agora, vamos resolver um exemplo juntos. Um exemplo de como essa matéria é cobrada em prol. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido com formação de 36 gramas de água. Baseado nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto dessa reação, o clorídrico de magnésio. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar quais são os reagentes e quais são os produtos. Os reagentes são o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio. Os produtos são a água e o cloreto de magnésio. Então, nos reagentes eu tenho 73 gramas de ácido clorídrico e 58 gramas de hidróxido de magnésio. Como eu sei disso? Foram todos os dados fornecidos pelo enunciado. Então, eu só tirei do enunciado e coloquei ali. Como que eu sei qual é a massa total de reagente? Eu tenho que somar essas duas quantidades. Então, somo 73 gramas mais 58 gramas. 73 mais 58, 131 gramas de reagentes. Já nos produtos, tenho água, 36 gramas. Também foi fornecido pelo enunciado. E eu tenho cloreto de magnésio, mas isso o enunciado não me deu. Se eu não sei quantidade, eu chamo de X. Então, a quantidade de massa nos produtos vai ser a soma da mesma forma. 36 gramas de água mais X. Porque eu não sei a massa de cloreto. Eu posso somar letra com número? Não. Então, eu mantenho 36 mais X. Então, agora a gente aplica a lei de Lavoisier. Massa total do reagente é igual à massa total do produto. Então, 131 gramas, da onde eu tirei isso? Eu calculei duas contas atrás. É igual a 36 mais X, que é a massa total do produto. Da onde eu tirei isso? Da conta passada. Então, agora, matemática básica. Equação de primeiro grão. O 36 está positivo, vai passar para lá, negativo. Então, vai ficar 131 menos 36 é igual a X. 131 menos 36 é 125. Então, X é igual a 125. Portanto, a massa do cloreto de magnésio é 125. Que é o que estava perguntando no enunciado desde o começo. Qual é a massa do cloreto de magnésio? A gente descobriu usando a lei de Lavoisier. Agora, vamos para a lei de Proust. A lei de Proust também é conhecida como a lei das proporções definidas. E ela fala que a massa dos reagentes e a massa dos produtos que participam da reação obedecem sempre uma proporção constante. Então, aqui eu trouxe o enunciado certinho da lei de Proust. Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples unidas sempre na mesma proporção em massa. Esse é o enunciado oficial da lei de Proust. Bom, Proust elaborou essa lei após várias experiências com pesagem. Ele viu que os reagentes e os produtos envolvidos nas reações químicas apresentavam massa proporcional. Vamos ver isso na prática, usando o exemplo do gás carbônico. Na experiência 1, feita por Proust, ele reagia 6 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio, formando 22 gramas de gás carbônico. Quais são meus reagentes? Quais são meus produtos? Gás carbônico somente, então é só um produto. Então, qual é a proporção nessa reação química? 6, 16, 22. Porque eu tenho 6 gramas de carbono, depois eu tenho 16 gramas de oxigênio e, por último, 22 gramas de gás carbônico. Com isso, eu monto minha proporção de massa da experiência 1. Já na segunda experiência, Proust observou que 12 gramas de carbono reagiam com 32 gramas de oxigênio, formando 44 gramas de gás carbônico. Meus reagentes não mudaram, continuam sendo carbono e oxigênio. Meu produto também não, continuam sendo gás carbônico. O que mudou foi minha proporção, porque as massas se alteraram. Então, agora eu vou ter 12 gramas de carbono, 32 gramas de oxigênio e 44 de gás carbônico. Então, minha nova proporção vai ser esses números, 12, 32 e 44. Agora, vamos ver se as experiências seguiram a lei de Proust. Como vamos ver isso? Na primeira experiência, a proporção da massa foi de 6, 16 e 22. Então, agora eu vou chamar lá a matemática. A proporção significa razão. Então, eu vou dividir o primeiro número pelo segundo. Podia ser o segundo pelo terceiro ou o primeiro pelo terceiro, desde que você use os mesmos números na experiência 2. Então, eu escolhi o primeiro e o segundo número. Vou dividir 6 por 16, dá 0,375. Já na experiência 2, a proporção é de 12, 32, 44. Na experiência 1, eu não escolhi o primeiro e o segundo número. Então, na experiência 2, eu tenho que escolher também o primeiro e o segundo número. Então, eu vou dividir o primeiro número pelo segundo. Então, 12 dividido por 32 dá 0,375. Isso comprova a lei de Proust. Por quê? Deu o mesmo resultado. Se você fez a proporção das duas reações e o resultado foi semelhante, significa que a lei de Proust foi utilizada. Então, tudo certo. Aqui, para confirmar se a lei de Proust está sendo utilizada, basta dividir os números das massas dos elementos envolvidos. Então, na experiência 1, 6 dividido por 16, 0,375. Na 2, 12 dividido por 32, 0,375. Dois números iguais, então a lei de Proust está sendo utilizada. Vamos fazer um exercício para ficar bem claro isso na cabeça de vocês? Foram realizados três experimentos envolvendo a reação de síntese entre o nitrogênio e o hidrogênio para a obtenção da amônia. Os dados obtidos estão alistados na tabela a seguir. Demonstre a lei de Proust baseando-se nesses dados. Então, temos aqui nossa tabela. São três reações com os mesmos reagentes e resultando no mesmo produto. A diferença é a massa de cada reagente. Na primeira experiência, temos 1 grama de nitrogênio. Na segunda, 2 gramas. Na terceira, 3 gramas. No hidrogênio, primeira reação, 4,66 gramas. Na segunda, 9,33 gramas. E na terceira, 14 gramas. Resultando na amônia, que na primeira reação, 5,66 gramas. Na segunda, 11,33 gramas. E na última, 17 gramas. Então, olhando aqui na tabela, como que eu vou construir minha proporção? Sempre a massa do nitrogênio dividido pela massa do hidrogênio. Então, na reação 1, qual que é a massa do nitrogênio? 1 dividida pela massa do hidrogênio, que é 4,66. Então, na primeira reação, 1 dividido por 4,66 dá o resultado de 0,214. Na segunda reação, a minha massa de nitrogênio é 2. A de hidrogênio é 9,33. Então, 2 dividido por 9,33 vai dar 0,214 também. Na terceira reação, eu tenho 3 gramas de nitrogênio e 14 gramas de hidrogênio. 3 dividido por 14, 0,214. Deu o mesmo resultado nos três casos? Deu. Nas três divisões, deram 0,214. Portanto, essa reação também segue a lei de Proust. Bom, gente, é isso. Até a próxima aula. Semana que vem.